Música Existem algumas doenças malignas ou benignas que você precisa de fazer o exame físico. E o toque retal é parte do exame físico. Inclusive, até os médicos que não fazem o toque retal ou negligenciam o toque retal, eles estão deixando de examinar os doenças, o que é grave. Então, o que acontece? Existem alguns tumores que são diagnosticados pelo toque retal, que seria, por exemplo, o tumor de próstata, um tumor de reto, um tumor de canal anal. No meu caso, da minha área, que é da urologia, o tumor de próstata, existem alguns tumores que, às vezes, se apresentam com o exame de sangue não alterado, mas, às vezes, com o toque retal alterado. Para você entender, aqui está a próstata, aqui está o reto. A melhor maneira de fazer o exame físico da próstata é com o toque retal. Então, o médico introduz o dedo no ânus do paciente, e, com isso, ele tem várias informações que os exames de imagem, tipo tomografia, ultrassom, ou mesmo o exame de sangue, não detectam. O toque retal vai durar cinco segundos. Nesses cinco segundos, o médico tem acesso à consistência, ou seja, à textura da próstata, se ela está macia, se ela está dura, se ela tem algum nódulo, que tamanho que ela está, se, eventualmente, ela está inflamada ou não, se tem dor. Então, é um exame físico muito importante. Honestamente, no passado, tinha preconceito. Hoje, pelo que a gente vê, os próprios pacientes estão motivados, todo mundo faz e todo mundo leva com bom humor isso, entendeu? O brasileiro tem essa coisa de levar tudo com bom humor, e muitos pacientes fazem até brincadeira com o exame, e levam numa boa e entendem a importância do exame. Como realizar o exame é muito pessoal. O que acontece? Tem médico que gosta de fazer com o paciente de joelhos, tem médico que gosta de fazer com o paciente deitado de lado, e tem gente que gosta de fazer com o paciente como se fosse a posição de pernas para cima. Tanto faz. O importante é que seja feito o toque, é um exame muito rápido e rico em informações. Sabe o que muita gente pergunta? Ah, mas o toque dói? O toque sai sangue? Tem algum sangramento? Tem algum problema? Não tem. É um exame absolutamente indolor, sem efeito colateral nenhum. E rico, como eu falei, em informações. Não dói. Honestamente, os pacientes não reclamam. É mais mesmo o tabu do efeito psicológico, mas hoje em dia isso caiu. Para quem que a gente recomendaria o toque? A gente recomendaria, nos casos, por exemplo, o paciente ter algum sangramento anal, algum sangramento nas fezes, então esse paciente viria para fazer um toque retal, para ver se, de repente, você tem uma doença de hemorroide, não tem nada a ver com tumor, mas às vezes você está achando que, por exemplo, esse paciente tem uma doença de hemorroide, ou doença hemorroidária, e ele tem um tumor. Então, o exame é importante. E no caso nosso, da próstata, a gente recomenda que esse exame seja feito, inclusive a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que esse exame de toque seja feito a partir dos 50 anos, com o objetivo de fazer o diagnóstico precoce, ou seja, de se rastrear câncer de próstata, e caso esse paciente seja da raça negra ou tenha algum parente com câncer de próstata, a gente recomenda antecipar em 5 anos e começar a partir dos 45 anos se fazer o exame. De quanto em quanto tempo que eu teria que fazer esse exame no médico? Depende. Você poderia ir no médico porque você está com sintomas, então, você pode procurar um médico que vai fazer o toque retal se você tiver dor anal, sangramento anal ou dificuldade para evacuar, ou se você for uma paciente que não tem sintoma nenhum, você deve fazer o toque uma vez ao ano em um urologista. Eu acho que nós, é importante que nós saímos da época onde o toque retal era o tabu e partimos para a época da conscientização. A época da conscientização é saber que o toque retal faz parte do exame físico, é super importante, ele fornece informações que o ultrassom não dá, que a tomografia não dá e que o exame de sangue não dá. Como que nós vamos incorporar esse exame físico no nosso dia a dia? Alguns vão entender que isso é importante cientificamente, alguns vão entender que isso é necessário do ponto de vista de saúde e alguns vão encarar com bom humor. Não importa como você encara esse exame. O importante é ser submetido ao exame e que isso repercuta positivamente para a sua saúde. Música 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 Música